Cada pessoa que assiste esse vídeo até o final, um animal de rua vai ser resgatado. Então, mano, assiste esse vídeo até o final que você já vai estar me ajudando bastante, tranquilo? Então, bora pro vídeo, vai! Bom, fazer jogos no Roblox é uma coisa até que bem complicada, né? Você precisa ser programador, builder, design, um monte de coisas. Só que eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, jogos brasileiros do Roblox, mano. Eu vou mostrar pra vocês aqui jogos do cenário nacional no Roblox. Então, bora pro vídeo, vai! A primeira, galera, o primeiro jogo da lista, a primeira, não sei como é que fala, é o BBB, mano. Pra quem não sabe, o Big Blox é um jogo tipo BBB ou Big Brother Brasil. E ele foi feito por um brasileiro, mano, pelo PVM Lucas, que é até meu amigo, mano. Ô, PVM, se você estiver vendo esse vídeo aí, mano, um abraço pra você, ó. É um jogo brasileiro, mano, muito divertido, bastante gente joga, tranquilo? Então, se você quer viver tipo BBB, mano, se você quer participar do BBB, mano, O seu sonho é participar do BBB, mano, você pode fazer isso no Roblox, de uma forma totalmente brasileira, mano. Entrando aqui no BBB, é, o Big Blox. E, mano, você pode fazer... você pode ser campeão, mano. Você pode ser... você pode ser campeão, mano. Totalmente campeão aqui do BBB do Roblox, galera. Basicamente isso, mano. Tem as provas do líder, prova do anjo, mano. Tem um paredão, mano. E tem um monte de coisa, galera. É o BBB do Roblox. E, como é feito por um brasileiro, tá aqui na nossa lista. Lib of YouTubers é um jogo de parkour, mano, que tem youtubers. Inclusive, tem a minha fase, mano. E também é um jogo desenvolvido por brasileiros, mano. Foram desenvolvidos pelo Cadu, mano, e pelo Dark C, mano. Desculpa aí se eu falar errado, é porque eu não sei falar o nick do seu, mano. Desculpa aí, perdão. Foi um jogo desenvolvido por brasileiros de parkour, galera. É muito top mesmo, mano. Fizeram até um evento, que era um evento do Dudu, mano, ao vivasso. A gente até fez uma live fazendo isso. Quer dizer, eu não, né? O Biano e o Dudu fizeram a live e eu só participei. Basicamente foi isso, galera. É um jogo brasileiro de parkour, mano. É você que gosta de parkour, mano. Você que manja dos parkour, velho. Você vai gostar bastante, mano. Muito, muito, muito. E não é um jogo difícil, mas também não é tão fácil. Ou seja, mano, é um jogo bem mediano aí mesmo. É muito top essas, mano. São muito bonitas, na moral. São muito bonitas e não pesam, mano. Todo mundo gosta de jogo que não é pesado, né? Porque você consegue rodar em qualquer dispositivo. Até numa torradeira, galera. É muito da hora mesmo. Não tem só youtubers brasileiros. Também tem youtubers gringos. Ingleses, franceses, americanos. Um monte de coisa, galera. É um jogo incrível, mano. Muito, muito top mesmo, velho. Eu conheço os dois meninos que fizeram, mano. Gente fina demais. E o jogo, ele até que é bem atualizado, galera. É atualizado regularmente. Então vocês vão gostar bastante, mano. O da hora é que a maioria desses jogos brasileiros, mano, que eu conheço, são atualizados regularmente, beleza? São atualizados com frequência. Então eles não são jogos abandonados, mano. Um jogo que é brasileiro, mas é muito confundido como um jogo gringo, galera. É o Corridor of Hell, mano. É um jogo totalmente brasileiro, que ele é confundido como um jogo gringo. Mas não, mano. Ele é brasileiro. Foi feito pelo Phoenix e pelo Google, mano. Aliás, são meus amigos também. Se vocês também estiveram assistindo esse vídeo, abração pra vocês. É isso aí. É nóis. São jogos totalmente brasileiros, galera. É brasileiro, mano. 100% BR. Teve muita fase que foi com a ajuda da comunidade, galera. É um jogo muito conhecido, o Corridor of Hell, mano. Tipo assim, explodiu, mano. Porque até que foi revolucionário, galera. Tipo assim, na época, quando eles lançaram esse jogo, O jogo de parkour só era popular, mano. Ou era hobby, ou era parkour estilo tower, mano. O lançamento do Corridor of Hell foi totalmente revolucionário, galera. Eu não lembro se tinha outro jogo estilo corridor. Mas o Corridor of Hell, galera, foi totalmente revolucionário, galera. Foi incrivelmente revolucionário, galera. Mas é isso. O jogo de parkour, mano, meio difícil, tá? Eu vou ser bem sincero, mano. Meio difícil ou eu que sou ruim, mano. Não sei. Mas é meio complicadinho, mano. Mas você pega o jeito. Eu juro pra você que você pega o jeito, mano. É um jogo incrivelmente incrível, velho. Cara, e se eu te falar que o esgoto de São Paulo é brasileiro, Obviamente. Só, mano, que é um dos jogos mais criativos que eu já vi, galera. Porque a criatividade desse jogo, mano, é muito bom. Ao mesmo tempo, ele parece um simulator. Mas ele é um hobby. E você pode ir fazendo coisas, mano. Tipo assim, evoluindo seu rank. Fazendo missões, mano. Evoluindo de classe, mano. E completando níveis. Até conseguindo chapéus, mano. Tem loja. Tem até reciclagem, galera. Ou seja, é um jogo também, galera. Inovador demais, velho. Muito inovador, mano. Eu gostei bastante, mano. Eu joguei pouco. Esse é o problema, mano. Quando eu comecei a jogar ele, eu nem tava com minha conta. Eu já tinha perdido a minha conta, sabe? É, não perdido, né? Eu só não tinha acesso mais, mano. Mas agora que eu recuperei ela, mano. Provavelmente eu vou dar uma farmadinha nela, mano. Porque, velho. É um joguinho inovador, mano. Como eu falei, mano. Quando a gente morre, mano. Eu acho muito engraçado. Quando a gente morre, a gente vai por um cano, mano. A gente volta e dá um respawn por um cano, mano. Isso é muito, mano. Mas é muito interessante, velho. A ideia é totalmente sensacional, galera. É incrível. A ideia é incrível, mano. Mas eu gostei bastante, galera. Também outro jogo que o BR, mano. BR, olha as ideias. BR, mano. Que vocês podem gostar muito, mano. Muito, muito, muito. É um jogo BR, mano. Que vocês vão gostar bastante. Foi desenvolvido por duas pessoas também, tá? Todos os jogos vai estar aparecendo a imagem aí na tela, mano. Para vocês poderem jogar também, ok? Porque, mano. Esses jogos merecem bastante a nossa atenção, mano. Merecem muito a nossa atenção. Porque, mano. É o cenário nacional no Roblox, né, mano. A gente vai colocar o cenário brasileiro lá em cima, mano. A gente vai colocar lá em cima, mano. Um dia vai chegar lá em cima. Lá no topo. E, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Um vídeo aí inovador. Se você chegar até o final, mano. Gostaria de te agradecer aí, mano. Comenta aqui embaixo a hashtag final, mano. Que eu vou estar te fixando, beleza? Se você não for fixado, mano. Eu tento te fixar no próximo. O problema é que só dá para fixar um, mano. Mas eu vou estar dando um coraçãozinho. Eu vou estar te respondendo. E vou estar fixando o primeiro que eu ver, tranquilo? Mas, galera. O vídeo foi esse. Muito obrigado, gente. Até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Falou. Fui. Errou.